Bom dia, família cimiteiro do Nordeste oficial, tamo junto aí rapaziada Mais um vídeo top aí rapaziada, pra nossa coleção aí, Amigos Cimiteiros do Brasil Já é a maior playlist de cimiteiros que tem Faça você também parte dessa playlist, beleza? O vídeo aí rapaziada, é do nosso amigo aí, enviado pelo nosso amigo Sidney Brizola Que é do Rio Grande do Norte, Comarães, Comarão né Que enviou aí o vídeo do cimite aí, Tanque de Guerra Cimite do amigo Joe Lima E deixando um salve também a equipa Jona Alves Que são amigos dele lá também Valeu mano, um abraço aí pra todos do Rio Grande do Norte E como também aí, agradecendo-nos a todos, esse nosso canal Não esquece de deixar aquele joinha, comenta aqui abaixo, o que você achou desse cimite Também rapaziada, me segue lá no Instagram, tá passando aqui, ó É arroba cimiteiro do Nordeste Vai também no canal do amigo Carlão Pratas, que tá aparecendo aqui em cima Vai lá, faz uma visita lá, se inscreve Vai ter promoção aí do canal do amigo Carlão Plata Então se inscreve lá, beleza? Deixando um salve também aqui pro meu amigo aqui Ninho Matos, do canal Ninho de Alagoas Tamo junto Ninho, aquele abraço meu amigo Se inscreve também lá rapaziada, do canal do amigo Ninho Matos Tamo junto Valeu rapaziada, um abraço pra todos É nóis Olha ali irmão, o tanque de guerra Eita porra Mamãe Mamãe Eita porra